A CIDADE NO BRASIL 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 Entretanto, senhor Dada a minha leitura do pedido do presidente Eu acredito que eles são os únicos soldados que estariam de acordo com os requerimentos Isso é tudo o que você tem pra me dizer, Andrômeda? Está dizendo que eu detesto lutar? Você já esqueceu quem lhe fez esses ferimentos? Por acaso está querendo sofrer? Lembre-se de tudo o que você sofreu na luta Aquele garoto vai ser o mais novo usuário listente O sexto até agora Isso deve ser o suficiente, não é? Eu vou conseguir matar todos aqueles que tentarem se aproximar do meu filho, Ushikarge Eu agradeço muito, doutor Mill Isso foi possível graças à sua ajuda Sem suas poderosas máquinas mutantes Eu jamais teria terminado de criar minha obra-prima Não sabia Eu achei que estivesse fazendo pesquisas para aprimorar as capacidades humanas através da cibernética Também me disseram que nossos pacientes eram todos doadores voluntários Você é bem fraco, garoto Tem fome, sede, desejo Eu sei que você está cheio com as coisas que te faltam Pois é, Ryu Você é o melhor adversário que encontrei até hoje Se eu soubesse disso Não teria deixado o ringue tão cedo O fato de vocês terem vencido Yacon e prosseguido para a terceira fase foi no mínimo inesperado Poderíamos até mesmo dizer que foi um milagre Vocês ganharam o respeito de um guerreiro Mas infelizmente eu vim aqui para impedir o seu progresso Eu não ligo não de ir atrás do garoto Mas será mesmo que ele vai aparecer? Hum, esse velho rabugento está mal humorado O herói da classe A que a gente estava de olho está sendo atacado por alguém Por favor, não se preocupe Quando isso acontece Usando este controle remoto uma descarga elétrica é liberada neste dispositivo Este no pescoço do Broly Ela permite que eu o mantenha sob controle Vou perguntar mais uma vez Vocês são amigos do Luffy do Chapéu de Palha? Já deve saber Mas não posso deixar gente da sua láina marinha Só que infelizmente eu sou o único que sabe disso, não concordam? Então, um defensor não é o suficiente para o escurrito Ele também traz o seu próprio mago de poções Então, será necessário um mago para vencer um outro mago Se você diz Só faça com que este tratado seja assinado Não só vai haver uma promoção para você Como isso também Pode eu puxar esta alavanca? Atira a pedra e... Certo, chefe? Ah, eu sei o que houve superaquecimento Pronto, aqui está Mega Man nunca vai saber o que o atingiu Destrua o Mega Man! Isso, Lois, é o meu novo food truck Especializado em comidas deliciosas e não saudáveis que você não me deixa comer Porque você não me deixa comer o que eu quero Eu sou tonto e pode ter um vazamento de gás desse carro Era um dia como o de hoje O vento soprava forte E meu navio ia pra lá e pra cá como uma boneca num pula-pula Eu estava na cozinha preparando comida para ajudar a tripulação a esquecer a tempestade Sim, olha, meu carro está aí fora porque... Você tem carro? Sim 79? Não, só mais um Não, hoje eu acordei com boa sorte Não está no barril dele? Não, não, não Certeza? Certezíssima Eu devia estar maluco quando pensei que podia fazer negócio com você, bisão Você é doido de pedra Eu sei que fez E a Meg também Ela é uma das pessoas que me são mais preciosas nesse mundo Confio a vida dela a você Ainda confio Não tenho nada contra ninguém Eu só não gosto do seu jeitinho afeminado Chorar pelos cantos feito uma mulher só porque um homem se foi? Ora, Shimaru Você não acha que isso é ser afeminado? Ou então, está com medo do terrível satã? Titana Já basta Você me desapontou Não é muito sábio Você quer saber? Eu vou contar Um desenho matou o meu irmão Um desenho? Não Isso mesmo, um desenho Nós estávamos investigando um roubo no banco de Tum Tum Ei Eu dirigi bem para o banco, não foi? Mas que droga Vamos dar o fora daqui antes que isso devore a gente Mas o fogo salvou a gente Ah, do que você está falando? Foi o meu modo de dirigir que nos salvou A medida que for dominando a espada Progredirá para um círculo menor Com cada novo círculo, seu mundo se contrai cada vez mais perto do seu aniversário Mais perto da retribuição Descrever? Que tal eu descrever Fort Knox? E o que você vai fazer? Vai se vestir todo de preto e escalar aquele prédio? É um prédio cheio de policiais E além disso Ah, afinal, por que eu estou falando com você? Ah, afinal, por que eu estou falando com você? Ah, afinal, por que eu estou falando com você? Ah, afinal, por que eu estou falando com você?